Fala pessoal, fala pessoal, mais um vídeo de reação aqui pra vocês, vamos acompanhar a reação aí do Fabiano Baldasso após o empate do Internacional, hein? Até jogou bem até um período do jogo, mas no final cedeu o empate pro Palmeiras. Tá uma zica, o Inter tá uma zica, não tem jeito. Vamos acompanhar, deixa o teu joinha, deixa o teu like, bora pro vídeo. O Internacional, que continua atacando, continua atacando, Bruno Henrique dominou pelo lado direito, colocou essa bola na área, chegou o Internacional, olha o chute, fez o giro, bustos, carimbou a defesa da equipe do Palmeiras, voltou pro Bruno Henrique, soltou a bola, é feito! Gol! Golaço! Gol! Golaço! Internacional chega lá com o Bruno Henrique! Ele vinha tentando, ele vinha tentando, ele vinha tentando e hoje pegou de cheio na bola! Soltou o canudo de fora da área Belíssimo gol Nem o bom goleiro Everton conseguiu chegar Internacional abre o placar no beira Rio em Porto Alegre 1x0 em cima do Palmeiras Quem gosta de ex gosta de sofrer Ex tem que ignorar Ele recebeu na entrada da área E fuzilou Um golaço no ângulo Everton não conseguiu ver nada 1x0 o Interbal da Sul O maravilhoso gol do Bruno Henrique Até pode ser uma construção individual Mas o merecimento da vitória parcial É da construção coletiva Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? É o dedo do Roger E é o terceiro gol de Bruno Henrique O segundo pelo Campeonato Brasileiro O Internacional 13º colocado Com 23 pontos E um aproveitamento de 47% Na competição A recuperação, Paulo Brito Depois de 10 jogos O Inter pode voltar a vencer no campeonato Brito Os jogadores do Palmeiras Estão tentando tudo que é jeito Que o juiz anule esse gol Por causa de uma falta Num jogador do Palmeiras Foi só uma dividida entre dois jogadores Bruno Henrique, inclusive Que entrou na dividida Agora vai sair de marca O jogador 17, me parece, ali do Palmeiras Mas estão averiguando? Estão averiguando? Não, é um drama É um drama ali, Baldá Acho que não É o Lázaro que tá caído ali, tá? Tá dando a repetição aqui Mas não foi nada É só o que faltava, né? Só o que faltava Anular esse golaço Do Bruno Henrique O que se fala, tá, Brito? Talvez seja essa reclamação É de falta de fair play Ou De ter parado o jogo Porque no momento do chute Tava deitado Tava no chão O jogador do Palmeiras Isso não anula gol E outra coisa Falta de fair play Não anula gol O que pode anular o gol É se o juiz considerar Se o VAR considerar Que houve uma falta No início da jogada Já vale o gol Vale o gol Ai, que delícia Valeu o gol do Internacional Valeu o gol do Internacional Brito, deixa eu falar Até pro Baldácio ter essa noção, tá? Na repetição do gol No momento que o Bruno Henrique Vai encaixar o chute O Bustos tá na frente dele O Bustos se atira no chão Pra bola não bater nele E aí o Bruno Henrique Dá a pancada Brito, eu faço questão De sublinhar O gol É uma solução individual O golaço do Bruno Henrique Mas o merecimento Dessa vitória É de uma construção coletiva De um Inter Que reassumiu O comando de uma partida O Inter foi surpreendido No começo do jogo Com linhas altas do Palmeiras O Inter retomou o jogo Taticamente Com uma ótima movimentação Em campo Individualmente Com alguns jogadores Jogando muito O Internacional Merece essa vitória Por um a zero Ela já estava madura E eu tô vendo O Inter melhor Em campo Neste primeiro tempo Lá vem trabalhando Bustos Bustos pra ele Bom ré Pelo lado direito Pra Gabriel Carvalho Gabriel Carvalho Capricha Botou na frente Olha o chute Pra trás Olha o gol do Wesley Bateu o Everton Voltou Gol para o jogador Colorado Bruno Henrique Chutou pra fora Mas que ataque bonito Da equipe do Internacional Palmeiras foi salvo Pelo belo goleiro Everton Jairo É o lance Resume A grande defesa Do Everton Que salvou O segundo gol do Inter Que ataque do Inter Que trama Baldassio Não, não Brito Eu vou tirar os 10 primeiros minutos ali Que o Inter encontrou dificuldades Com o Palmeiras mais avançado Mais avançado No mais É um massacre do Internacional O Inter já teve 5 chances de gol O Internacional Passa por cima do Palmeiras E deveria estar vencendo Por mais que um a zero Que coisa impressionante O que faz um técnico de futebol Terminou o primeiro tempo No Beira Rio O Internacional Com outra cara O Internacional Espertíssimo Contra a equipe do Palmeiras Jogando um bom futebol Está ganhando o jogo Que é mais importante Tudo isso Assunto para o Fabiano Baldassio Que já está aí satisfeito Na sua tela Sorridente Feliz da vida Fabiano Baldassio Vocês que estão assistindo Você sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Esse aqui é o dedo do Baldassio Mas lá em campo Tem o dedo do Roger Mas não tenha nenhuma dúvida Ah, tem o dedo Do Paulo Pachão também Um Internacional diferente Que não apareceu no começo da partida Mas ali era uma questão Tática De uma coisa surpreendente Que o Palmeiras apresentou em campo Palmeiras avançou as linhas Que ninguém esperava Que fosse acontecer Marcou a saída de bola do Inter E o Inter teve durante 10 minutos Uma dificuldade imensa Em sair Na sua transição Mas como o Internacional Agora tem um técnico de soluções Isto foi superado Isto foi suplantado E a partir dos 10 minutos Até o final do primeiro tempo Só deu Internacional O Internacional em campo Foi muito melhor que o Palmeiras Teve 5 chances de gol Concluiu Eu vou pegar depois as finalizações Mas é tipo assim O Inter concluiu 10 vezes a gol Contra uma do Palmeiras O Inter poderia estar vencendo por mais O Inter Massacra em volume de jogo O Palmeiras Não em resultado Mas em volume de jogo Massacra O Roger estabeleceu Uma mudança tática No Internacional Que não tem até um Essa mudança Não tem um efeito prático Que é o Borré Que está jogando no meio Borré está jogando no meio Atrás do Valencia E o Gabriel Carvalho Está mais pela direita Os dois estão tendo Atuação apagada Então isso especificamente Não mudou muito A história do jogo O que mudou É o movimento Mas é claramente Nítido Que o Internacional Tem mais naturalidade De movimentos O Internacional Foi um time organizado No primeiro tempo Com jogadas Com jogadores levantando a cabeça E sabendo onde o outro está Com combinações Com triangulações É outra coisa Ter um técnico de futebol É outra coisa Eu não sei Quando é que vai acabar o jogo Daqui a pouco Até, sei lá Acontece do Palmeiras empatar Eu não sei Agora que é um Internacional Muito melhor organizado É Lembram que eu disse Que o que eu cobrava do Roger É que o time evoluísse A cada jogo Evoluiu contra o Bahia E hoje está evoluindo de novo Um belo primeiro tempo Do Inter Individualmente Alguns destaques importantes O lado esquerdo Do Inter Ofensivo É um luxo O lado esquerdo Ofensivo Do Inter É um luxo Bernabé Inexplicavelmente Deixado de lado Em outra oportunidade Faz uma partida Imensa E o Wesley Wesley é o nome Do jogo No primeiro tempo É uma barbaridade O que está jogando O Wesley No primeiro tempo Mas jogando Muito Bola tocada De cabeça Lá pelo Robert Renan Vem no Gabriel Menino Colocando essa bola Na frente Olha o perigo Olha o perigo E o gol do Palmeiras Impedido Não valeu Não valeu de novo Não valeu de novo Torcedor colorado Leva cada susto Vou te contar Lucas Fontes Já estava impedido A bola foi nas costas Do Robert Renan Me pareceu o Gabriel Menino ali fazendo o passe O Rony foi muito rápido Para chegar na frente Do Robert Renan Tocou por cima Mas o árbitro assistente Marcou o impedimento Claro que vai ter revisão Agora né Eu vou dizer uma coisa Para vocês Não importa Que o Inter Consiga manter Esse 1x0 Não precisava Ter corrido Os riscos Que correu Foi um erro Essa postura Do segundo tempo E ele vai Olha Ele vai validar O gol hein O Gabriel Menino Não estava impedido Robert Renan Estava dando condições Ele vai validar O gol E o Palmeiras Empatou o jogo É Os jogadores do Palmeiras Estão Cercando lá O juiz da partida Momento tenso No Beira Rio Era só o que faltava Os 43 Gol de empate Da equipe do Palmeiras O Rony Entrou muito bem No jogo Entrou muito bem O jogador Rony Camisa 10 Da equipe do Palmeiras É uma coisa impressionante Deu útil Ritmo A equipe do Palmeiras Os jogadores do Palmeiras Já estão celebrando o gol Ali ó A última vez que aconteceu isso Só não era o gol de São Paulo Vai validar O Inter paga o preço Da sua covardia Roger errou É E pode ser Torcedor Se for validado O gol O Internacional Deixa escapar Mais uma vitória E seguiria Sua sequência De não vencer O Internacional Há muito tempo O Internacional Não vence Estava ganhando Da equipe do Palmeiras Um belo gol No primeiro tempo E bela atuação Fabiano Não, fui eu Brito Estou vendo aqui O lance Está em frame parado Me parece que a dúvida É para saber O que está na frente O ombro do Rony Ou a perna do Robert Valeu 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 o gol Valeu o gol do Palmeiras Valeu o gol do Rony Palmeiras empata Fabiano Baldass 44 do segundo tempo De partida O Inter paga o preço Da sua covardia Roger errou Parece que não tem força Para fazer a jogada Agora está mancando Lá Dano Miguel Perdeu um ataque Do Inter Que era promissor Acabou E termina o jogo E a torcida Não poupa Vaiando O time do Internacional O Internacional Empata Com o Palmeiras O estádio Beira Rio Placar de um a um Estava ganhando Parecia que seria Uma vitória Que se encaminhava Mas de novo O Internacional Vacila Empata O time do Palmeiras Fabiano Baldass Analisa É pessoal Está aí a reação Do Baldass Da sua equipe Mais uma vez O Internacional Leu bobeira A zaga falha E num jogo Que no primeiro tempo Até parecia promissor Perdemos muitas chances De gols No jogo E aí Estou jogando Jogar contra o Palmeiras E tu perder chance de gol Mano Uma hora tu vai levar Tamo junto rapaziada Deixa o joinha Deixa o like A gente se vê no próximo vídeo Valeu Obrigado pela audiência